O local de acesso difícil foi indicado pelo próprio suspeito do crime Gabriel Everton Fontes da Silva, 19 anos, ex-namorado de Érica Camila Ele foi preso na noite de ontem, depois que a família da vítima procurou a polícia denunciando o desaparecimento Familiares se preocuparam, depois que passaram a circular imagens da suposta vítima, através de grupos de WhatsApp no momento em que estava sendo assassinada Então, diante disso, as informações foram chegando Ontem à noite a polícia militar fez a condução do Gabriel, o Everton conhecido como Zé Maguim que era o namorado da vítima eles haviam terminado o relacionamento há pouco tempo No entanto, ele figurava como o principal suspeito Depois de alguns minutos caminhando dentro do mato o suspeito conseguiu levar a polícia até o local onde o corpo foi enterrado Ele confessou o crime e para os delegados disse como atraiu a garota até aqui Ele disse que convidou ela para fazer uso de entorpecente, uma área bastante usada para essa finalidade E aqui no local ele falou que assassinou Mas apresentou uma versão que é totalmente distoante da realidade As investigações agora seguem com o objetivo de descobrir a motivação e identificar o envolvimento de uma segunda pessoa que teria presenciado tudo e fotografado a pedido do suspeito E aí Obrigado.